Rapaziada, hoje é o último dia da Lívia aqui em casa, mano. Ela tá até aqui carregando o celular dela, né, Lili? É. Então quer dizer que hoje você já vai embora? É. Ah. Mas é porque eu sou do aniversário do mês, mas... É verdade, porque eu mando ela fazer aniversário, ela vai viajar também, enfim. Ela vai voltar pra casa, né? Ela vai embora da mansão da lagoa. Vamos fazer o seguinte então, Lili, já que é o último dia que você tá aqui, vamos ao supermercado e vamos comprar algumas guloseimas pra gente fazer como se fosse uma noite do pijama, só que sem ser de noite. O que você acha? Legal. Pode ser? Sim. Então vem. O que você tá fazendo? Tá derretendo aí? Tava caindo como se tivesse igual uma água. Ah, eu tava brincando, mas vamos lá comprar guloseima. Então vambora, vambora, porque tem muita coisa pra comprar. Caramba, olha como que tá chovendo, mano. Do nada, do nada, né, Lívia? O que você tá olhando pro bichinho que tá voando ali? Eu não sei. Eu não sabia que tava chovendo, não. Começou a chover agora. Eu não sabia. Eu fiz uma bolha ali, só que ela estourou. Ó, é verdade, mano. Ali, ó, por algum motivo tá dando bolha no chão. Será que tem sabão no chão? Enfim, vamos embora porque a gente tem guloseimas pra comprar. O bom é que a gente vai de carro, então eu acho que a gente não vai molhar, não. Gente, mudança de plano. Nós acabamos de descobrir que tá chovendo granizo, mano. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tinha caído agora um pedaço de gelo aqui. Lívia, tá chovendo como se fosse meteoro. Como se fosse uma chuva de meteoro, porque tá caindo pedra de gelo. Você já viu isso? Eu já vi uma mais forte do que essa. Caramba, mas eu tô sentindo que tá aumentando, viu? Aqui na mansão da Lagoa, eu nunca tinha visto chuva de granizo, mano. Rapaziada, é o seguinte. Eu e a Lívia, a gente decidiu esperar a chuva passar, tá ligado? Inclusive, ela já passou, olha só. Não tem mais chuva, tá sol puro. Ou seja, já dá pra gente ir lá comprar algumas guloseimas. Inclusive, mano, a gente teve uma ideia de trola a Natália, tá ligado? A gente vai comprar algumas coisinhas assim. Já veio? Coisas que já... Oi? Você tá falando? Não, eu tava conversando aqui com a galera, porque eu vou com a Lívia ali no supermercado comprar umas guloseimas. Ah, não, aqui. Eu vou ter que levar ela em um parquinho, porque ela tá querendo ir pra despedir, porque hoje de noite ela vai embora. Ah, ela tá querendo ir no parquinho rapidinho? É, exatamente. Aí eu vou levar ela lá rapidinho, tá? Tá. Leva ela no parquinho. Então, quando ela acabar de cansar, vocês voltam, porque eu tenho que ir com ela lá no supermercado, tá? Comprar umas guloseimas. Beleza. Quase que a Natália ouviu eu falando que ia trovar ela. Ainda bem que ela não ouviu, tá ligado? Porque isso aí vai estragar tudo, todo o plano. Mas, pelo visto, agora eu vou ter que esperar. A Lívia, como vai embora hoje de noite, chamou a Natália pra levar ela no parquinho, né? Pra se despedir do parquinho, se divertir um pouquinho nos brinquedos e tudo mais. Vou aguardar, então, e depois eu volto com vocês. Algum tempo depois... Rapaziada, eu tava ali deitada assistindo um filme e eu me lembrei que tem essa banheira aqui em casa, tá ligado? Eu tive a brilhante ideia de tentar, sei lá, encher ela com alguma coisa, como a gente fazia lá na casa do Enaldo, né? Alguns vídeos que a gente... Ah, eu li aqui. É, eu tava lá no parquinho com ela e eu fiz alguns stories. E aí, quando eu olhei, ela não tava mais lá. Como assim, amor? Eu não sei explicar, meu bem. Ela só não tava... Ah, não, não, não. Esse papinho de Lívia sumiu de novo pra cima de mim, não. Meu bem, eu tô falando sério. Ela sumiu mesmo. O que sumiu, meu bem? Você tava no parquinho. Qual era o parquinho aqui na frente? Tá, eu tô falando sério, meu bem. Ela não tá mais lá. Por favor, vem me ajudar. Ah, velho. Tomara que isso não seja outro tipo de estrolagem sua, hein? Meu bem, e aí? Onde vocês estavam? Me fala onde vocês estavam. Ali perto, ó. No parquinho, meu bem. Tá, ali nos brinquedos mesmo. Isso. Amor, mas como que você perdeu a Lívia assim? Tipo assim, não faz nem sentido. No parquinho, você vê cada brinquedo de longe. Meu bem, eu não sei. Se ela foi atrás de alguma criança, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu tava sentada e aí, de repente, ela saiu. A Lívia nunca fez isso. Ai, mano, sério. Eu tô preocupado. Mas, peraí. Se você tava aqui no parquinho, procurou ela e não encontrou, pode ser que ela nem esteja mais aqui. Tá, mas o que a gente faz? Não sei, velho. Eu sei que se ela não tá no parquinho, a gente deve procurar ir pelo condomínio. A gente tá perdendo tempo. Tá, tá. Então vamos procurar onde você quer procurar. Tá. Primeiro, a gente tem que pegar o carro, mano. A gente tem que pegar o carro e a gente tem que ir nas ruas pelo condomínio. Porque, às vezes, sei lá, ela tava brincando com alguma bolinha. A bolinha saiu andando, rolando pela rua abaixo. E ela foi atrás, entendeu? Tá sentindo, meu bem. Tá sentindo. Ai, meu Deus. Lívia. Não tô acreditando, velho. De verdade. A Lívia tem que aparecer, mano. A Lívia ia embora hoje, tá ligado? Ela ia embora hoje. Mas tudo bem, ela tá dentro do condomínio. Porque não tem como ela sair do condomínio, tá ligado? Tem muita segurança. Então eles iriam ver. Beleza, rapaziada. Já estamos aqui agora de carro, tá ligado? E primeiro a gente vai dar uma volta aqui na praça pra ver se a gente encontra a Lívia. Às vezes, ela tava, tipo, se escondendo de você numa moita. Ah, meu bem. Acho difícil. Pra fazer uma brincadeira. Às vezes, ela achou que você tava brincando de esconde-esconde e tá dentro de um mato assim. É um matinho, tá ligado? Ah, amor. Você acha que isso é possível? Amor, eu não sei o que é possível, tá ligado? Porque não tá fazendo sentido nenhum na minha cabeça. Você se distrair, você teria que se distrair por muito tempo pra ela sumir, véi. Então não faz sentido ela ter saído da praça, tá ligado? É, pior que a verdade. Mas eu tava no celular, entendeu? Ó, aqui é a parte do parque, tá vendo? Sim. Do parquinho. Vê se ela tá por aí. Não, né? Não, ela não tá por aqui. Sério. Sério, você tá me preocupando, tá, amor? Vamos, então, entrar nas ruas. Mas é o seguinte. Nós temos três opções de rua pra entrar. Qual que você acha que eu entro primeiro? Na primeira, na segunda ou na terceira? Acho que na primeira, porque a Lívia é pequenininha e ela anda devagar. Muito bem lembrada. Vamos lá, então. Beleza, galera. Ó, vamos entrar aqui na primeira rua, então. Ai, meu Deus. E procurar. Agora, amor, é simplesmente procurar, véi. Tem lote, tá vendo? Que ainda não tá construído. Então ela pode estar dentro de um lote também, se escondendo. Meu bem, não faz sentido. A Lívia não ia brincar de esconde-esconde. Não faz sentido. É muita coisa que não faz sentido, tá ligado? Muita coisa. Mas nenhum sinal da Lívia até agora. Você acha que ela pode ter saído do condomínio? Meu bem, claro que não. Seguranças tão lá, eles iam ver. Ah, é. Mas sei lá. Às vezes ela é pequenininha, ela passou por baixo, né? E ninguém viu, mas bem que não é possível isso acontecer, né? Não é possível, meu bem, porque a segurança daqui é muito boa. Tá. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pedir ajuda pra eles. Como assim? Pedir ajuda pra eles. A gente fica aí querendo procurar, 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 sendo que eles se espalham e conseguem procurar numa área muito maior de moto. Ah, meu bem, eu não sei se isso é uma boa ideia, não, tá? A gente vai atrapalhar eles, entendeu? Como assim atrapalhar? Amor. É. Isso tá muito esquisito, por que você não quer que a gente peça ajuda pros seguranças? Ah, meu bem, porque eles tão trabalhando tanto já, e aí deixa eles descansarem um pouco, entendeu? Vem, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que eu caí nessa sua trollagem de novo. Não, não é trollagem, não, Alive sumiu. Não é trollagem, não é trollagem. Você acha que eu sou bobo, amor? Mas você já fez essa trollagem comigo recentemente, e eu ainda tava aqui caindo de novo, velho. Obviamente você tá muito mais empenhada em procurar ela, você não tá tão empenhada igual eu, tá ligado? Eu pedi pra gente te chamar de ajuda do segurança, você não quer chamar. Agora tudo faz sentido. É, pior que eu também não poderia deixar você chamar o ajuda do segurança, já que é mentira mesmo. Ah, mentira. Mas, sério, não parece que são isso. Eu também acredito. Quer saber? Ah. Eu vou pra casa do Reinaldinho. Ah, como assim? Vou pra casa do Reinaldinho, entendeu? Eu ia ficar aqui hoje, ia me divertir com vocês, mas pelo visto vocês só querem me trollar. Então, vou deixar vocês aí se divertindo. Como assim? Eu vou lá pra casa do Reinaldinho. Meu bem, isso não faz sentido nenhum. Faz sentido sim, e eu estou indo pra lá, tá? Porque ele tinha me chamado pra ir lá hoje, eu falei que eu não poderia, mas se eu ficar aqui vocês vão ficar me trollando. Então, eu vou pra casa do Reinaldinho, sim. E eu vou ficar sozinha, porque a Alive já foi embora. A Alive já foi embora? Foi, ela foi, uai. Eu não te contei. O pai dela veio buscar ela, e como ela tava lá na praça, aí já buscou ela lá. Por isso que ela não tava com você. Aí, ou seja, o pai dela buscou ela na praça, já levou ela embora, você teve a brilhante ideia de falar que ela sumiu na praça. Quer saber? Não cai mais nas suas trollagens, tá? Para com isso. Está decidido. Peguei na casa do Reinaldo, mano. A Natália tá me trollando demais, tá? Eu tô achando que ela tá precisando de uma revanche, tá ligado? Mano, eu vou pensar em alguma coisa muito boa. Vou ver, inclusive, se o Reinaldo tem alguma ideia pra me dar de trollagem pra fazer com a Natália. Inclusive, se vocês verem também, comenta aí, tá?